Olá amigos, estou aqui para aceitar, aceitei o desafio da minha amiga do Facebook e um outro amigo também, meu afiliado, que fez também o desafio. Eu estou aqui para dizer para vocês que eu não tenho vergonha do Evangelho. E separei uma passagem da Bíblia muito interessante, uma passagem que eu gosto muito e que eu levo para mim, apesar que, vez ou outra, a gente acaba fraquejando. Está em Mateus, capítulo 6, versículo de 25 ao 34. A busca fundamental. Por isso é que eu lhes digo, não fiquem preocupados com a vida, com o que comer, nem com o corpo, com o que vestir. Afinal, a vida não vale mais do que a comida e o corpo não vale mais do que a roupa. Olhem os pássaros do céu, eles não semeiam, não colhem, nem a juntam em armazéns. No entanto, o Pai que está no céu os alimenta. Será que vocês não valem mais do que os pássaros? Quem de vocês pode crescer um só centímetro, à custa de se preocupar com isso? E por que vocês ficam preocupados com a roupa? Olhem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, lhes digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é que mata no fogo, muito mais ele fará por vocês, gente de pouca fé. Portanto, não fiquem preocupados dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Os pagãos é que ficam preocupados com essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Pelo contrário, em primeiro lugar, busquem o reino de Deus e a sua justiça. E Deus dará a vocês, em acréscimo, todas essas coisas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Basta a cada dia a própria dificuldade. Palavra da Salvação. Glória a Vosso Senhor. Amigos, esse é um trecho do discurso que Jesus fez no Sermão da Montanha. É um dos meus preferidos, se não, talvez até o mais, de todos os discursos de Jesus. Aqui ele antecipa uma doença muito comum no nosso século, que é a ansiedade. Ficar preocupado com o dia de amanhã. Quero pedir perdão a Deus, porque eu tenho essa doença. Eu sou ansioso, eu me preocupo, eu quero trabalhar. Às vezes eu esqueço de entregar nas mãos de Deus e deixar que Ele providencie as coisas por mim. Eu faço a minha parte. Mas mesmo fazendo a minha parte, eu quero fazer algo mais. E esse algo mais não cabe a mim, cabe a Deus. E Jesus já disse isso. Está aqui no Evangelho, desafio aceito. Quero aproveitar e pedir a Deus que abençoe a todos vocês que estão aí do outro lado assistindo esse vídeo. Que Deus os abençoe e os guarde. Amém.